Agora estamos aqui na quadra do Salgueiro, no chão, porque é do chão que saiu a nova musa, Vânia Flor. Agora sim, estamos aqui com a Vânia Flor, depois da confusão da apresentação dela, vocês acreditam que a gente ia gravar agora? Ela pediu para parar, para passar batom, muito vaidosa. É, tem que ser, né gente? Agora eu sou musa, estou na parada do sucesso, então tem que ser vaidosa. Não, mentira, sempre fui. Você estava ali na hora da coroação, na hora da sua apresentação, visivelmente emocionada, como foi apresentada ali pela presidente, porque Salgueiro é a sua escola do coração. Sim, Salgueiro é a minha escola do coração, sempre foi. Também estava emocionada pelo público que me botou aqui, por todo mundo estar me dando tchau, pela aceitação também, né? Porque sabe que para ser musa tem que ser sarada, eu estou longe disso, entendeu? Então foi muita emoção mesmo. E também pela recepção do povo, porque foi de lá que você saiu, né? Na semana passada. Isso, eu tenho que agradecer a eles, porque foram eles que gritaram por mim, por isso que hoje eu estou aqui. Saiu não, né? A Regina também que me viu, aí pediu para ir lá no palco. Mas saiu não, continua do povo, continua, né? Isso, isso. Sempre você do povo, eu sou o povo é o mesmo. O meu batinho vem a minha pessoa, eu sou o meu forte, eu sou o meu batalho. Quero chegar no céu, um sonho divinal, é que eu tô bom, é que eu tô bom. Salgueiro, meus provadores são poetas da canção, mas sua conta é guia de coração, não se abeste não.